Não sabe o que o espera Ai, como eu sou ruim Mas eu posso ser ainda pior Fantasma, volta Cadê esse fantasma, hein? Agora só falta ferver Fantasma, fantasma, cheguei Eu trouxe umas raízes que produzem um grito tão horripilante Que até você que é uma assombração vai se assustar, hein? Cadê ele? Está procurando por mim? Aqui está Você me emprestaria esta fantasia? Está tão bonitinha Ai, mas o que é isso? Um biquinho fofo Fofinho demais Ai, socorro, socorro Volta aqui Ele não respondeu se iria emprestar ou não Mas quem carla consente Oh, não A raiz do grito está cozinhando bem aqui Eu preciso sair daqui É só isso? Essa raiz nem me parece tão mal assim Eu vou provar Ai, está me dando calor Está tão quente Ai, uma mão É a minha Meus dedinhos Minha mãozinha Que saudade que eu estava de vocês Pelo visto Essa raiz não serve para gritar Nem assustar ninguém E sim Para deixar visível Que é uma beleza Ai, ai, ai Eu vou sair daqui Que dia Sem fantasias Sem os doces Sem Halloween Sem o patatá Patatá? Amigão? É você? Você está bem? Vocês estão me vendo? Sim, claro Ufa Eu preciso contar uma coisa para vocês Eu? Eu era o fantasma Eu não acredito que você fez isso A gente ficou morrendo de medo É que eu fiquei invisível Por causa de uma transformação errada No quase Eu achei engraçado E resolvi pegar uma peça em vocês Vocês me desculpam? Ah, patatá Está desculpado, amigão Na verdade, eu que devia ter deixado você ir com a gente pedir doces Mesmo sem fantasia Mas, para vocês ficarem felizes Eu tenho uma surpresinha Esperem aí Esperem aí Esperem aí Será que tem para a gente? Olha aqui Olha Eu trouxe algumas coisinhas E também os docinhos Vejam só Nossas fantasias Uau A minha máscara Tinha aí Olha Agora que a gente sabe mesmo que fantasma não existe Que tal a gente continuar brincando de Halloween? Vamos até a Fábrica da Alegria Pedir mais docinhos? Vamos! Vamos lá Então, eu vou de coelhinho Vamos lá No três, gente Um, dois, três Doçuras ou gostosuras? Olha O quase também entrou na onda do Halloween Isso é de amor, mulher Socorro! Acabo de ver a coisa mais horripilante do mundo Um coelhinho fofo Salve-se quem puder Bom é ter você Em nosso mundo lindo Fantasia, emoção E sonho todo dia Com muita magia A gente vai te esperar A alegria Sempre vence Basta acreditar Brincar Com patati, patatá Sonhar Se divertir pra valer E amigos para sempre Vamos ser Se vola fino a qui Dal firmamento Volando giù Guarda Le sue Sorelle Che si Affacciano Linee blu E se Una Trema Jorn bosses Subtitl Os otros Os Pedible O que é isso?